Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da controladora DDCS versão 4. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como colocar botão de parada de emergência e botões externos. Aqui não é só pausa e play não, tá pessoal? É como colocar botões externos pra outras funções. Fica ligado que é muito legal. Então, se liga no vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo então a gente vai mostrar como fazer a instalação de botões externos à controladora, certo? No caso aqui eu vou instalar um botão de parada de emergência, que é muito importante a sua máquina ter um botão desse. Porque é muito mais fácil você apertar esse botão do que esse botão aqui, tá? Se bem que eles fazem a mesma coisa, mas é muito mais fácil você apertar esse botão aqui lá na sua máquina, né? No caso de emergência, né? É só chegar e bater aqui, não tem erro, tá? E vou ensinar também a colocar mais botões externos. No caso aqui eu vou utilizar esse amarelo pra ser o pausa e esse verde pra ser o start, tá? Mas essa controladora é bem legal porque você pode colocar outros botões externos com outras funções. E eu vou mostrar pra vocês lá na parte das configurações quais são as outras funções que você pode definir nos botões externos, tá? É bem interessante, tá pessoal? Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Primeiro alimentar aqui a nossa controladora, né? Eu já tô colocando aqui, ó, 24 volts pro sistema e 24 volts pras entradas e saídas, tá? Então, duas alimentações de 24 volts. Aqui a gente não precisa mexer mais nada e eu vou mostrar pra vocês que a gente não vai ligar os botões externos nessa plaquinha aqui. Por quê? Você poderia ligar aqui sem problema nenhum, tá? Mas como a gente tá falando de botões, geralmente no seu painel, né? Você vai ter a controladora e você vai ter os botões no próprio painel. Então é muito mais fácil, ao invés de ligar esses botões lá naquela plaquinha que tá dentro do seu quadro de força, é você ligar aqui, ó pessoal, já tem algumas entradas na própria controladora. Temos a entrada 14, 15, 16, 17 e 18, tá? E um com menos aqui, né? Então a gente já tem como fazer as ligações das entradas na controladora. Então fica muito mais fácil porque ela tá lá no painel e os botões também estão no painel. Então fica muito mais simples de fazer a ligação, certo? Antes de fazer a ligação, eu sugiro pra você que você faça uma anotação do que você vai colocar de botão, em qual porta você vai ligar cada botão e qual a função de cada botão. Você precisa saber isso pra fazer na controladora. Então vamos lá, eu fiz um papelzinho aqui, ó. E a gente vai preencher exatamente isso, olha só. Botão verde, botão amarelo e botão vermelho de parada de emergência, tá? Então o meu botão verde, ele vai ser o start. O meu botão amarelo vai ser a pausa. E o botão vermelho vai ser a emergência. Em qual porta eu vou ligar cada um deles? Vamos ver aqui, ó. Começa na porta 14. Vou então ligar na 14, 15 e 16, certo? Então eu vou ligar nessa sequência. Então o botão verde eu vou ligar na entrada, então é no IN, né, de entrada. 14, aqui eu vou ligar na entrada, 15 e esse aqui eu vou ligar na entrada, 16. O I é de input, tá pessoal? Entrada. Então eu vou ligar na entrada 16. Você precisa saber isso pra configurar na controladora, certo? Então agora vamos às ligações elétricas. Eu peguei aqui o meu botãozinho de parada de emergência. Liguei aqui dois fiozinhos, não tem polaridade, tá pessoal? Então é só um contato, eu estou utilizando o contato normal aberto aqui no caso, tá? Peguei também dois botões. Jumpeei aqui, ó. Esse fiozinho preto está jumpeado. E daí coloquei um amarelo pro botão amarelo, um verde pro botão verde, tá? Então todos os pretos nós vamos ligar junto, que é o com menos, tá? É o comum, que é o GND. E depois, cada um dos fios coloridos, a gente vai ligar cada um na porta que nós marcamos ali na folhinha, né? Então eu vou ligar os pretos no comum e vou ligar o verde na entrada 14, o amarelo na entrada 15 e o vermelho na entrada 16, conforme o papelzinho ali que a gente anotou. Então vamos lá. Eu vou tirar o conector pra ficar mais fácil. Então ele é nessa posição, começa com o 14 do lado esquerdo. Então vamos lá. Quem é o 14? O 14 é o fio verde. Fio verde que é o start. Então vamos fixar aqui no pino 14, conforme a folha que a gente anotou. Pino 15, entrada 15 é o amarelo, que é o pausa. Então vamos colocar aqui. Fio 16 é a emergência, né? Então o nosso botão de parada de emergência é o fiozinho vermelho. Então olha só, 14, 15 e 16 já estão ligados. Eu vou ligar só um fio aqui no comum, vou ligar o preto do botão de parada de emergência e esse outro preto aqui eu jampeio lá no botão de parada de emergência, tá? Fica mais fácil aqui pra mim no caso, porque o meu fiozinho tá curto. Então eu vou ligar um preto aqui, ó, que vai pro botão de parada de emergência e aqui no botão de parada de emergência eu vou jampear com o outro preto dos outros dois botões, tá? Pra poder mandar o GND pra todos os botões. Então olha só, bem simples, tá pessoal? Entrada 14, fio verde do botão verde. Entrada 15, fio amarelo do botão amarelo. Entrada 16, fio vermelho do botão vermelho. O preto que é o comum, que é o GND, ele tá indo pros três, olha só. Ele vem até aqui, alimenta esse botão, alimenta esse e alimenta esse. Simples assim. O que que acontece quando a gente aperta os botões? Essas chaves são normais abertas. Então, quando a gente aperta o botão, a gente tá mandando o GND no pino 14, no caso do botão verde. GND no pino 15, né? Entrada 15, no caso do apertar o botão amarelo. E GND no pino 16, caso a gente aperte o botão vermelho, tá? Então, só isso que você tem que fazer. Simples assim, vamos conectar essa pecinha na controladora. Vamos colocar o cabo e ligar a controladora. Toma cuidado aqui pra não encaixar errado, tá pessoal? Verifica sempre a posição do conector. Note que ele tem umas ondinhas, olha só. Essas ondinhas são ali, ó. Tá? Não tem erro, tá? Encaixou. Perfeito, certo? Eu vou colocar um pendrive aqui na entrada USB pra poder rodar um G-code pra vocês verem a máquina, né? Quando a gente dá o pause e dá o start pra vocês verem que ela vai continuar o G-code, tá? Simples assim. Então, vamos lá. Vamos ligar o cabo aqui, ó. Senão não dá certo, né? Vamos ter que ligar esse cabo aqui. Cabo ligado. Agora a gente vai configurar os botões. Bom, pessoal, agora a gente vai ligar a controladora e a gente vai começar a mexer nos parâmetros, tá? Vocês vão ver que é bem fácil, pessoal. Muito simples mesmo. Beleza. Controladora ligada. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui o F7, que é o File. Apertou uma vez. Ele vai cair na parte de diretórios. A gente não quer isso agora. A gente vai apertar mais uma vez pra entrar onde? Em parâmetros, tá? Agora sim, em parâmetros, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de ficar pulando de um em um, a gente vai apertar aqui, ó. Tipo de parâmetro. Então, a gente vai apertar o F1. Ele vai sair um menu pra gente. O que a gente quer configurar? Os botões são entradas de sinal na controladora. Então, a gente vai vir aqui, ó. Em parâmetros de entrada de sinal. Vamos dar um Enter. Ele já vai direto pra opção entrada de sinal, certo? O que a gente vai procurar aqui, ó. Você vai descer. Aqui são parâmetros de entrada, caso você queira pegar alarme do X, alarme do Y. Se você estiver utilizando um driver do seu motor de passo que tem saída de sinal de erro, né? De alarme. Você pode pegar esse sinal e ligar aqui, pessoal. Olha só que legal. Você pode falar qual a porta que você ligou. E daí, quando o driver der algum erro, vai aparecer na controladora. Driver do eixo X. Deu problema. Vai aparecer na controladora. É bem legal isso, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer agora. A gente quer colocar esses botões aqui externos. Então, vamos descendo. Até chegar aqui, ó. No parâmetro 157. É o botão de emergência. Olha só. Botão externo de emergência. Depois nós temos função do botão 1 e botão 2, tá? São os outros dois botões que a gente vai colocar. Então, olha só, pessoal. Dá pra colocar até quatro botões. Então, fora o botão de parada de emergência, dá pra configurar mais quatro botões externos. Olha que legal. Então, a gente vai utilizar o botão de parada de emergência, o botão 1 e o botão 2. Certo? Então, vamos lá. Botão de parada de emergência, a gente vai dar um Enter aqui pra mexer nas configurações. Aqui ele tá pedindo a senha da controladora. Beleza? Qual é a porta que nós ligamos o botão de parada de emergência? É só você olhar naquela folhinha que a gente fez. Lá a gente tinha colocado o botão de parada de emergência na entrada 16. Então, vamos pra entrada 16. Olha só. Dá um Enter. Pronto. O primeiro botão externo aqui, a gente vai falar que é o botão verde. O botão verde nós colocamos na entrada 14. Então, vamos colocar aqui na entrada 14 e dá um Enter. O segundo botão é o nosso botão amarelo que nós colocamos na entrada 15. Então, vamos colocar aqui entrada 15. Beleza. Só que aqui, o que a gente fez? A gente só falou que tem um botão 1 na entrada 14 e um botão 2 na entrada 15. Mas nós não falamos o que esse botão vai fazer na controladora. É isso que é importante agora. O único que sabe o que vai ser feito é o botão de parada de emergência. Por quê? Aqui, ele já está escrito que é um botão de parada de emergência. Só que esses outros botões aqui externos, Q1, Q2, Q3 e Q4, você fala qual a porta que você colocou e depois você tem que falar qual é a função que ele vai fazer na controladora. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Então, a gente definiu botão 1 na 14 e botão 2 na 15. Agora, a gente vai apertar aqui tipos de parâmetro e a gente vai rolar aqui até esse item aqui. Olha só que legal. Parâmetros dos botões externos. Daí, você vai dar um Enter e ele vai entrar aqui. Botão 1, botão 2, botão 3 e botão 4. O que ele vai fazer? Aqui está desligado. Então, vamos lá. Botão 1. Vamos dar um Enter. O que a gente quer que o botão 1 faça? A gente quer que o botão 1 seja o Start, que é o botão verde. Olha quanta coisa que a gente pode colocar no botão 1. Olha que legal. Você pode chamar, por exemplo, um G-Code externo, que vai estar gravado com esse nome. .nc. Então, toda vez que você apertar aquele botão, ele vai executar um código que está dentro desse arquivo. Olha que interessante quantas possibilidades você pode fazer com isso. Olha que legal. Você pode escolher o tipo de probe que você vai usar na sua máquina, se você vai utilizar um probe fixo ou um probe móvel, flutuante. Você pode fazer um botão para fazer o homing. Você pode fazer um botão que vai zerar o Z, um botão que vai zerar o X e o Y, um botão que vai dar pausa e um botão que vai dar Start. Exatamente isso que a gente quer. Um botão de Start. Então, vamos... Ok. Então, o meu botão, quando for pressionado, a função dele vai ser um Start na controladora. Botão 2, quando for pressionado. Vamos dar um Enter aqui. O que a gente quer que o botão 2 faça? O botão 2 é o botão amarelo. A gente quer que ele seja o quê? Uma pausa. Então, vamos dar um Enter no pausa. Então, quando o botão 2 for acionado, ele vai fazer o quê na controladora? Uma pausa. Simples assim. Você poderia, então, colocar, por exemplo, um botão 3, que quando apertasse, zerava o X e o Y. Olha que legal. Você poderia colocar um botão 4, que quando você apertasse, ele fazia o homing. Então, você pode configurar alguns botões, até quatro botões. Muito interessante. Por exemplo, botão de pausa e Stop. Não seria até interessante você colocar um botão externo para isso, sendo que já tem aqui na controladora. Você poderia colocar um botão para fazer o zeramento, um botão para fazer um home, um botão para fazer o probe, que seria muito mais fácil. Seria como se fosse um atalho, já que não tem um botão direto na controladora que faça isso, sem você ter que apertar uma segunda função. Então, seria interessante usar para isso, esses quatro botões. Aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês com pausa e play, para vocês poderem ver aí funcionando. Certo? Está pronto. É só isso que tem que fazer. Vamos apertar um PGR aqui para voltar para a página principal. Ele salva as informações e beleza. Então, vamos lá. Eu vou afastar aqui um pouquinho a imagem para vocês verem os botões. Então, vamos lá. Eu vou carregar um arquivo G-Code. Vou pegar esse arquivo aqui. E a gente vai executar. Olha só que legal. Antes de executar qualquer coisa, vamos apertar aqui. Olha lá. Já ficou piscando o Reset. Já acendeu aqui o botão vermelho. Aqui está pressionado. Beleza. Então, já está funcionando. Vamos executar um código. Eu não falei que o botão verde é o Start? É a mesma coisa que eu apertar o Start aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vou apertar. A máquina tem que começar a funcionar. Apertei. Olha lá. Ligou o Spindle. E o botão Start funcionando. A máquina está cortando. Olha só que legal. Vou apertar o amarelo. Pausa. Olha o que ele fez. Desligou o Spindle. Desligou o Start. Acendeu o Pausa. Máquina parou. E desligou o Spindle. Então, olha só. Máquina funcionando. Botãozinho verde. Spindle ligado. Pausa. Desligou o Spindle. Ligou a Pausa. Start. Ligou o Spindle. Começou a funcionar. Botão de parada de emergência. Desligou o Spindle. Ligou parada de emergência. E apareceu na tela. Botão acionado. Vamos desligar. E beleza. Então é isso. Vocês viram aí como é simples. Colocar o botão externo. E você fala o que esse botão vai fazer, pessoal. Bem legal, né? Você pode aí depois colocar. Então, como eu disse. Não faz muito sentido. O Pausa e Play. Você pode fazer aqui na controladora. Usa o botão externo para outras coisas. Como zerar. Como fazer um probe. Como ir para o Home. Então, é bem legal. Você pode colocar até quatro botões. Fica bem interessante. Vocês viram aí como é simples, tá? Então é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam dessa funcionalidade dos botões externos aí da controladora. O que vocês acharam. Se é fácil. Se é difícil de estar configurando. Eu acho que é muito fácil, né, pessoal? Parece complicado o primeiro momento, né? Mas quando você vê aí detalhado, explicado em detalhes. Vocês vão ver que é muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Essa controladora é muito legal, pessoal. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí como é fácil fazer instalações dos botões externos, né? No próximo vídeo, então, a gente vai aprender como colocar fim de curso mecânico e fim de curso indutivo. Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Divulga para os seus amigos. Compartilha no seu Facebook. E se inscreve no canal, pessoal, para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.